Alô, Cláudio Taixeira, aquele abraço! Só pra galera apaixonada aí, ó! Eu preciso tanto de você Que meus olhos dá pra ver Que eu já sou seu Que eu já sou seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Que não sou eu Que não sou eu E quando você vem Em minha direção Dispara o coração Eu sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Comigo Eu quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Valeu! Valeu!